Ninguém nos amou como o Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como o Cristo Jesus, que humilde aceitou o hábil morte na cruz, a fim de nos dar o seu novo lar. Ninguém nos amou como o Cristo Senhor, que as almas guiou como o seu bom pastor, na Bíblia nos deu o consolo do céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar e o amar sem cessar.